Veio feito um nuvem numa ventania Cheia de paixão, tarde de verão, chovia Entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz Fera fugitiva numa tentativa de paz Relaxou meus nervos, sentimento alado Sentir-me andar na pele, transpirar de leve pecado E virei teus poros, relâmpago e viril Rajada de vento em beijos turbulentos, seduziu Navegar teus sonhos, regar teu sentimento Orvalho de amor, flor de pensamento Nuvem passageira, inverno de paixão Amor de primavera e chuvas de verão Relaxou meus nervos, sentimento alado Sentir-me andar na pele, transpirar de leve pecado Revirei teus poros, relâmpago e viril Rajada de vento em beijos turbulentos, seduziu Navegar teus sonhos, regar teu sentimento Orvalho de amor, flor de pensamento Nuvem passageira, inverno de paixão Amor de paixão, amor de primavera e chuvas de verão Navegar teus sonhos, regar teu sentimento Navegar teus sonhos, regar teu sentimento Navegar teus sonhos, regar teu sentimento Nuvem passageira, inverno de paixão Amor de primavera e chuvas de verão Verão, verão Verão, verão Verão, oh, 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 oh... Legenda Adriana Zanotto